A Madrugada Está fechado, o jornaleiro grita nova inflação O matutino eu comprei pra me formar O petróleo ninguém acha e fumbiro com feijão Mas não esqueço, vou passar no quesanteiro Dou-lhe um papo sem dinheiro pra levar o vegetal Bato na porta, meu amor, logo me deixa Abre logo uma cerveja, vou tomar lá no quintal Ela me chama, meu querido vagabundo Este é seu mundo, este é seu doce lar Estou forrado, eita que vida maneira Me deito na cabeceira, nos seus braços vou sonhar A Madrugada chega, a noite se apaga O verso ficou triste na voz do povo A rua onde moro ainda iluminada De paletão no ombro, chego da jornada O bote que na esquina ainda está fechado O jornaleiro grita nova inflação O matutino eu comprei pra me formar O petróleo ninguém acha e fumbiro com feijão Mas não esqueço, vou passar no quesanteiro Dou-lhe um papo sem dinheiro pra levar o vegetal Bato na porta, meu amor, logo me deixa Abre logo uma cerveja, vou tomar lá no quintal Ela me chama, meu querido vagabundo Este é seu mundo, este é seu doce lar Estou forrado, eita que vida maneira Me deito na cabeceira, nos seus braços vou sonhar